Oi turminha, vamos iniciar a nossa aula de português? Você já se alimentou hoje? Sim, muito bem! É muito importante se alimentar bem e você estar em casa com sua família. É uma delícia fazer as refeições, os lanches, junto da família, não é verdade? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns utensílios de cozinha. Vamos ver juntos? Olhem aí! Xícara de café, xícara de chá. Observem que a xícara de café é a que está à esquerda. Ela é menor do que a xícara de chá. Agora vejam as colheres. Colher de café, colher de sopa ou mesa. Observem os tamanhos. Não são iguais. A colher de sopa ou mesa é maior. Vejam este joguinho de colheres. Observem que os tamanhos vão aumentando, vão ficando maiores. Então vejam lá. A colher de café, colher de chá, colher de sobremesa e colher de sopa. Para medidas, também temos jogo de medidores, que tem o tamanho de todas as colheres. Precisamos também usar na cozinha como medida o copo americano ou o copo de medidas. Vejam agora, prato fundo, prato raso. O prato fundo e o prato raso, às vezes, são usados como medidas também. Vejam aí, jogo de vacias, travessa, jogo de assadeiras ou tabuleiros. E vejam também o liquidificador e a batedeira planetária. Turminha, sabe por que eu mostrei para vocês os utensílios de cozinha? Porque nós estamos vendo as receitinhas do coração. E para fazer uma receita, você tem que seguir corretamente todos os passos, usar todas as medidas corretamente. Agora, nós vamos ver mais um suco. Hoje, nós vamos ver o suco de uva. Vamos ver juntos? Olha só, receitas do coração. Receitas culinárias. Você já experimentou um suco de uva cremoso? Que tal conhecer esta receita? Suco de uva cremoso. Veja lá. Rendimentos. Dois copos. Olhem os utensílios que eu mostrei a vocês. Nós vamos precisar de xícara de chá, colher de sobrinho, de sopa, copos e liquidificador. Então, vamos aos ingredientes. Uma xícara de chá de suco de uva natural concentrado. Uma xícara de chá de água com gás gelada. Um copo de iogurte natural. Agora, vamos ver o modo de fazer? Como fazer? Lave as garrafas de suco de água e o copo de iogurte em água corrente. Coloque no copo do liquidificador o suco de uva e o iogurte e bata bem. Três. Pare de bater. Retire a jarra do liquidificador do motor e acrescente água com gás. Mexendo bem com a colher de sopa. Quatro. Coloque o suco nos copos e sirva gelado. Este suco parece bem gostoso, não é verdade? Turminha, eu gosto muito de suco. Vou mostrar para vocês um suco que eu gosto muito. Vamos ver se vocês descobrem de que é. O que está escrito aí? Dá para entender? Pensa um pouco. Não, não dá. As letras estão todas juntas. Não tem espaço entre uma palavra e outra. Fica muito difícil, não é verdade? Ah, então, vamos ver agora. De que é o suco? Agora sim, dá para fazer a leitura. Suco de morango. Observe. Suco de morango. Quantas palavras eu tenho aí? Vamos ver? Suco de morango. Três palavras. Muito bem. E na palavrinha suco, quantas letras eu tenho? Vamos contar? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. E quantas sílabas? Su, co. Muito bem. Duas sílabas. E na palavrinha dê? Eu tenho duas letras e uma sílaba. Ah, e morango? Vamos contar quantas letrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E quantas sílabas? Mo, ran, go. Três sílabas. Que é o suco que eu gosto. Agora é a sua vez. Você vai fazer o livro de atividades da página cinco, seis, sete, oito e nove. Turrinha. Beijos. Experimente as receitas de suco. Combinado? 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 Combinado?